Caras Então, essa experiência da família com o food truck está ainda acontecendo, graças a Deus E é muito gostoso poder trabalhar com a sua família Comida mexicana, meu pai é mexicano Eu sou meio mexileira, nasci no México, mas fui criada aqui E meu pai realmente cozinha muito bem Então, é bom quando você faz o que você gosta Então, eu sou mais tendenciosa a comer Mas já fiz, já fiz um prato chamado ventilada Que é muito gostoso, eu mando muito bem Mildemente aqui falando Mas eu sou mais de comer mesmo Porque eu cozinha são os meninos de casa Meu pai e meu irmão Música 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 Música